Garoto! Bocage é uma onda nacional É de Setúbal, mas é afinal Uma onda que nós queremos viver atualmente Bocage era com certeza um poeta diferente Vamos agora homenagear esse grande poeta Vamos ouvir porque isto não é treta 3, 4 Mago de olhos azuis, carão moreno Bem servido de pés, mião na altura Triste de faixa, o mesmo de figura Nariz alto no meio e não pequeno Foram palavras que ele mesmo escreveu Retratando a sua figura bastante popular Se toda a gente o conhece, por que não cantar Esse nome que o povo nunca esqueceu Manuel Maria Ele era extravagante, fora do vulgar Ele era um bom amante, ele era popular A reclamar era o maior só lhe faltava voar Para ser o rei do rap, músico do século XIX Manuel Maria Manuel Maria Manuel Maria Barbosa de Ovocage Comigo vá lá Manuel Maria Manuel Maria Manuel Maria Barbosa de Ovocage Quero ouvir vocês, vá lá Manuel Maria Manuel Maria Manuel Maria Manuel Maria Barbosa do Ovocage Manuel Maria Barbosa de Ovocage Manuel Maria Barbosa do Ovocage Manuel Maria Manuel Maria Barbosa do Ovocage Amém